e não pode deixar queimar tá agora vamos colher aqui um um figo já é mais maduro para a gente fazer uma chimia né porque o figo verde a gente fez o ó fiz em calda ó ainda tem uns olha aqui para vocês verem bastante pequeno verde né só que agora a gente vai passar colhendo uns mais mais maduro para fazer o doce mesmo né a chimia tem bastante pequenininho ainda verde E aí E aí E aí e não sei o que ó e se toca nele ele já sai o bonito minhas folhas já estão enrugando para querer começar a cair já chegando se aproximando do inverno né ó 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 nós temos um bem pequenininho ainda mais um pouquinho tá vendo gente por isso que figo é caro e demora para madurar mas na teatrinha mais ó 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, tem bastante verde, gente, ó. Muito gostoso. Mais verdes ali, ó. Olha, esse pé tá cheio de fisales. Bem, vamos terminar aqui nossa colheita do figo. A gente veio atrás do figo e achou fisales. Esse aqui não foi a gente que plantou, não, gente. A fisales, ela veio por ponto. Cadê o figo? O figo maduro. Queremos figo maduro. Então, vamos fazer uma chimia com esses que estão maduros. Esse aqui. É. Né? Vamos lá. Ó, gente. Então, vamos fazer a nossa chimia de figo. Primeiro, vamos pesar aqui o nosso figo, né? Que a gente colheu. Deixa eu ver quanto que a gente tem que colocar de açúcar. Opa. Ó, deu um quilo, trezentos... Um, trezentos e sessenta e quatro. Aí, a gente vai ter agora que calcular ali o prato. Que eu gosto, assim, eu não gosto muito doce. Aquele doce, muito acentuado. Então... Eu vou colocar quatrocentas gramas de açúcar. Pra cada quilo de figo, tá? Ó, gente. Então, vamos cortar aqui. Tem uns que estão mais maduros que outros. Nossa, olha que bonito. Ai, que delícia. Mas se eu tirar essas pontinhas, assim, mais finhas... Tchau, 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 tchau. Ó, gente. Eu vou pesar aqui. Porque eu cortei, né? Então, deu outro peso. Saiu... Saiu as casquinhas um pouco. Vamos ver se... Quanto que vai dar. Ó, deu um cento e sessenta. Então, vou colocar... Quatrocentas... Cinquenta gramas. No máximo, quinhentas gramas de açúcar. Tá? Ó, gente. Eu tô com o figo, então, aqui. Tá? Eu já vou colocar o açúcar. Só que aí eu vou... Zerar aqui. Pra eu saber que eu tenho que botar quatrocentos e sessenta e quatro gramas. No máximo, quinhentas de açúcar. Tá bom? Eu já vou colocar tudo. Toda a quantidade que eu vou precisar. Tá bom? Pronto. Coloquei o açúcar. Vamos pro fogo. Ó, gente. Então, botei no fogo. Fogo baixo. Aí, eu vou ver se precisa eu colocar o mix aqui. Pra tá batendo ele. Pra ajudar no processo. Se eu ver que ele tá demorando pra desmanchar. Alguma coisa assim. Ó, gente. Nesse ponto aqui. Tá? Ele ferver uns quinze minutos. Eu vou colocar ele aqui no processador. Tá? Nesse multiprocessador. Pra dar uma friturada. Pra eu não ter que gastar tanto gás, né? Se você tem esse mix. Eu não tô achando a parte de baixo dele. É. Aí, você vem já na própria panela. Tá? Fazendo isso aqui. Triturando. Esses pedaços. Mas, eu não tô achando essa parte de baixo. Sumiu. Sumiu. Não sei onde tá. Aí, eu vou ter que passar pra essa vasilha. Então, eu vou sujar uma vasilha a mais. Né? Se eu tivesse achado aquilo lá. Eu faria aqui na própria panela. Mas, eu vou transferir pra cá. E vou processar. Tá bom? Não passei pra cá. Ele tá quente ainda. Aí, eu esperei uns dez minutinhos. Pra passar ele pra cá. Não passar tão quente. Enquanto eu procurar o valor do lado. Ó. Agora, eu vou colocar aqui. Tá? E vou processar. Como é que é que deu? Pra encaixar. Ele deu pra encaixar. Se não, não funciona. Vamos ver agora. Como é que ficou? Pode ser também no liquidificador, né? Lembrei. Pode ser também no liquidificador, tá? Quando eu pôr no liquidificador, faz o mesmo. Vamos voltar agora pro fogo. Ó, gente. Começou a ferver de novo. Trouxe pro fogo. Vou colocar aqui duzentos ml de água. E vou mexer. E vou mexer. Pra, né? De você deixar ele um pouco. O tempo suficiente no fogo pra ele ficar pronto. Tá? Então, depois que eu coloquei a água, ó. Começou a ferver de volta. Aí, mais quinze minutos. Aqui, fervendo. E mexendo sempre pra não... Não tem nada. Tá? Vou abaixar um pouquinho pro fogo. Tem que cuidar, porque ele espirra, viu? Ele fica... Ele fica pulando aqui. Ó, gente. Você pode também manter o fogo baixo. E... Né? Deixar tampado. Porque... Ele fica espirrando. Ó, como é que fica a tampa, ó. Espirra tudo. Ó, nosso doce de figo tá pronto, né? Nossa chimia. Aí, agora, vamos colocar no potezinho. Que tá morno ainda, né? Foi esterilizado. Eu tô colocando num pote menor, gente. Mas você pode estar colocando num pote maior, tá? Porque, como não é muito doce, eu sei que tem um monte de gente que vai querer. Aí, eu tô colocando num pote menor, tá? Dá sempre uma batidinha pra não ficar no ar, né? E... Ó, gente. Eu levei ele, então, pra ferver. Né? Levei um pouco. Dez minutos. Vou dar uma apertada melhor nessa tampa. Normalmente chimia, geleia eu faço assim. Já o figo em cauda eu viro ele de ponta cabeça, né? Então, esse, a geleia e chimia eu faço desse jeito. Aí dou mais uma apertada nela, né? Tá? Depois que tiro do fogo. E esse aqui, que é o figo em cauda, eu faço assim. Porque eu tiro a cauda e ponho a cauda ferrebenta aqui dentro e aí ele vai vedar bem, tá? É isso, gente. Beleza? Deixe o seu joinha, se inscreva no canal se não é inscrito. Compartilha se gostou do vídeo, comenta. Gente, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Né? Vamos lá.